Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o projeto musical dessa semana. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, porque é muito importante, tá bom? Se inscrever no canal, 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 e... 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 Amém. 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 Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Ah, e me siga nas redes sociais. Antes de sair desse vídeo, dá uma olhadinha nesses outros que vão estar aparecendo aqui. Beijos, até o próximo vídeo.